Dona Branquinha Na roda de seu João Dona Branquinha Desculpe aí o Angolinha Pela vacilação Na roda do Espigão Meu coração e minha alma Ajoelhados Pedem perdão Meu coração e minha alma Ajoelhados Pedem perdão Por quê? Um capoeirê Aluminado Permite a capoeirinha Soudinha Lindinha A voar No jogo Desculpe aí Dona Branquinha de Neve Iê 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 Obrigado.